Como aprendemos com os santos? A vida dos santos. É importante nós termos um livro de espiritualidade, além da Sagrada Escritura, é claro, um livro de espiritualidade que nos ajuda a percebermos que os santos na igreja são pessoas comuns como nós, mas que decidiram fazer a cese, isto é, buscar intimidade com Deus, sabendo que só Deus basta. Lembramos de Santa Teresa d'Ávila? Eu tenho o livro de Santa Teresa d'Ávila e de tempos em tempos, ali no meu criado, eu gosto de escutar o que Deus me fala, me ensina através de Santa Teresa. Mulher de temperamento forte, mas que se deixou pela vida inteira transformar-se pela ação divina. Santa Teresa nos ensina, aqui está a sua oração, e você pode ir falando comigo. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Eu tive uma mãe, uma santa, intercessora, minha mamãe, ela me ensinava, ensinava seus filhos em todas as coisas. Tudo passa, só Deus basta. Com certeza, esta oração, ela foi se tornando popular, de certa forma, nos lábios dos nossos pais, dos nossos catequistas, e hoje nós podemos passar para os outros também. Nada te perturbe. O que perturba você? O que perturba aqueles que estão mais próximos de você? Que causa sofrimento, que causa dor, que causa preocupação? Nada te amedronte. Não é isso que Jesus diz? Não temas, não tem mais. E para a alma, que confia em Deus, ela ouve o Espírito Santo dizer, não tenha medo, tudo passa, tudo vai passar. É como o vento, o vento sopra, aonde quer. nós não o vemos, mas Deus, assim como o vento, Ele passa na nossa vida, e nos garante, essa tribulação vai passar, essa perturbação vai passar, essa tentação vai passar, e tudo passa, a nossa vida passará, porque a paciência, tudo alcança. diga para você, paciência, paciência, a quem tem Deus, nada falta. É por isso que a Canção Nova vive, do Deus proverá, porque a quem tem Deus, nada falta, não só os bens materiais, mas também tudo o que nós necessitamos, a quem tem Deus, nada falta, não falta força, não falta coragem, não falta alegria, não falta temperança, não faltam os dons do Espírito Santo, só Deus basta. Obrigado Senhor. Vai falando com fé, vai repetindo esta palavra, só Deus basta. Com Santa Teresa, nós dizemos, obrigado Senhor, só Deus basta. Tudo passa, só Deus não passa, só Deus basta.